Olha essa menina, linda, moreninha e bela Chapa o teu globo quando parte pra favela Lá no Instagram já tem 12 mil curtidas Ela tá solteira e sabe curtir a vida Quando toca o funk, o bumbum dela rebola Já é natural, desde o tempo da escola Não dedica o que ela já te conhece Tu é o golpista que no outro dia esquece Tu é o golpista que no outro dia esquece É a princesa do Insta, é a mais top da pista Camarote ela não quer, o seu charme é de revista Princesa do Instagram, ganhou like de um fã No som do MC Tine, dança até de manhã DJ Ruivo é o fenomenal O terror dos modinhas Olha essa menina, linda, moreninha e bela Chapa o teu globo quando parte pra favela Lá no Instagram já tem 12 mil curtidas Ela tá solteira e sabe curtir a vida Quando toca o funk, o bumbum dela rebola Já é natural, desde o tempo da escola Não dedica o que ela já te conhece Tu é o golpista que no outro dia esquece Tu é o golpista que no outro dia esquece É a princesa do Insta, é a mais top da pista Camarote ela não quer, o seu charme é de revista Princesa do Instagram, ganhou like de um fã No som do MC Tine, dança até de manhã